A gente tem que cobrar, tem que fiscalizar, tem que ajudar os municípios, fazer com que as ações do governo cheguem nessa região e São Domingos também faz parte da nossa articulação e a gente está aqui presente, dando início à perfuração desse poço aqui em São Domingos. Lembrando que esse poço foi uma emenda botada pela deputada Valéria Macedo a pedido do Albit Fran, do Biscoito, como ela é conhecida aqui em São Domingos. O Albit iniciou essa conversa com o antigo ex-prefeito, o Tratozão, que ia fazer a doação do terreno, mas como estava no período eleitoral não foi possível. E agora ele veio aqui fazer junto com a deputada, a deputada Valéria Macedo, dar o início à perfuração desse poço, que é uma emenda dela, da deputada, feita pela SEDES, aqui a SEDES, Secretaria de Desenvolvimento Social do governo, e dizer que o governador Flávio Dini tem trabalhado no Maranhão inteiro e não é diferente em São Domingos. Vendo aqui também na nossa cidade próxima, em São Domingos, muitos já devem ter visto um helicóptero no ar, é o GTA, é o CTA, Centro Arte Coelho, que já está presente em Presidente Dutra, na regional, já está presente até que seja construído um hangar que ele fique permanente. Até lá vai estar funcionando provisoriamente no quartel e já está 100% aqui em Presidente Dutra. E tem muitas ações, a partir do mês de março, mais 130 policiais estarão incorporados nessa região, no efetivo da Polícia Militar, e muitos assuntos do governador Flávio Dini, e mais irá por vir, e a gente está aqui sempre presente, fazendo a nossa parte.